Neste vídeo, falaremos sobre como verificar o fluxo de ar do Sistema de Proteção Respiratória 3M AdFlo. Insira o medidor de fluxo de ar na traqueia e ligue o equipamento. Coloque a mão tapando o medidor de fluxo e observe que o indicador no painel do 3M AdFlo deve acender todas as luzes até atingir o vermelho e começar a apitar. Insira novamente o medidor de fluxo de ar na traqueia e ligue o equipamento. Para que o fluxo de ar esteja adequado, a bolinha do medidor de fluxo deve ficar acima do marcador de nível mínimo. Sistema de Proteção Respiratória 3M AdFlo